Rapaziada, rapaziada, dia 4, é hoje, faz anos, a grande Andreia está aqui, a foto, a célebre foto dela no meio da rabelhagem, lá na luz, cujos rabolhos lhe queriam bater, os heróis, os grandes heróis, os rabolhos, uma mulher sozinha que enfrentou ali a rabelhagem toda, hoje faz anos. Grande Andreia, parabéns, conto-te muito, sei que tu segues a página e a página também te acompanha e temos a célebre entrevista que tu deste para a nossa página, que a gente te agradece, se houver aí alguém que queira ver a entrevista com a Andreia, vão aí atrás, quando foi mais ou menos na altura em que jogámos contra a rabelhagem lá para o campeonato, a gente teve a entrevista feita com ela. Vagínio Andreia, conto-te muito, também faz anos, o grande Aguilherme Pires está aqui, faz 20 anos, o grande Aguilherme Pires é Darksdol de vez, segue sempre a rapaziada, adora a rapaziada e acompanha o Sporting, não falha um jogo, é assim mesmo, parabéns aos dois, portem-se bem, vamos ser campeões, isto é preciso é calma, muita calma.